É agora que o bicho vai pegar! Olá meus amigos do TV, é esse o Jornal da PN News. O bicho vai pegar, podem ter certeza disso. Tem muito problema acontecendo em São José dos Pinhais. E o secretário fantasma, o senhor Vivaldo, secretário de obras, continua não fazendo é nada em São José dos Pinhais. Vamos colocar o telefone celular na tela. Está aí o telefone dele. Vamos ligar que eu vou cobrar dele, porque tem muita coisa para ser feita ainda. Eu até às vezes acho que tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa ruim acontecendo. E uma cidade do tamanho de São José dos Pinhais tem muita coisa para ser feita. E tem dinheiro para isso, para que isso possa ser feito. E por isso eu estou conseguindo ficar cobrando. Senhor Vivaldo, secretário de obras de São José dos Pinhais, pelo amor de Deus, escola da Cachoeira Municipal Francisco Xadé H. Silva, o antipó da escola faz mais de um ano que você tem ciência desse problema e você não faz nada. Isso é uma demonstração de sua grande incompetência em São José dos Pinhais. Na tela as imagens da escola da Cachoeira. Vamos lá, coloca. Estamos aqui novamente no Colégio Cachoeira para mostrar a real situação que nada mudou até agora. Isso é perigo para as crianças do colégio. E se uma criança cai aqui, onde fica a responsabilidade? Voltamos com você aos estudos. Buracos e mais buracos. Isso é uma vergonha. Vocês viram a situação lá da escola da Cachoeira. Buracos e mais buracos. O antipó. E outro problema continua. A praça do verbo divino continua abandonada. Água parada, lixo e muito vandalismo. Estive tendo a oportunidade de falar pessoalmente com o vice-prefeito Jair Melo de São José dos Pinhais. Lá na Câmara Municipal, numa conferência da entidade que teve aqui em dois anos de 2009. Eu mostrei para ele pela janela e ele falou, realmente, temos que melhorar. Temos que arrumar. E até agora ele não fez nada. Até agora ele não fez nada. Outro fato é que ele mora em frente à praça do verbo divino. E lá continua o mesmo abandono, sem segurança, sem limpeza pública, água parada e muito, muito mais no abandono. Estamos novamente no cobrar soluções para essa praça do verbo divino. Coloca o telefone do vice-prefeito na tela Jair Melo, para que a população possa ligar e possa cobrar. Eu não estou criticando. Eu estou defendendo a comunidade. O repórter é o Thiago Barbosa. Eu sou Alex. Continuamos aqui na praça do verbo divino para mostrar que a situação não mudou. Apenas foi amenizada somente algumas coisas. Como podemos ver aqui, foi amenizada a situação, porém não teve o... O problema já foi amenizado, porém não temos uma solução definitiva para esse caso. Mas o problema aqui continua devido ao mau cheiro e à má conservação deste local. Alex, agora eu vou mostrar o abandono que está este local aqui. Como podemos ver, está sendo usado para moradores de rua que usufruem também para fazer suas próprias necessidades fisiológicas. Vamos só para falar que é cagando neste local. E agora é o Thiago Barbosa. A praça do verbo divino continua no abandono. E nós iremos continuar batendo na mesa até que essa praça seja reformada e melhorada. Porque dinheiro da população não é lixo e não é brincadeira para ficar abandonando pela cidade, não. Nós iremos continuar cobrando e falando coisa séria. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Agora, vamos falar aí das escolas abandonadas em São José dos Pinhais. Clodoaldo Nalma, construção do campo ao largo da Roseira, está abandonada há mais de um ano. Prefeitura de São José dos Pinhais não dá bola com a situação. Em resposta, o secretário de Educação, Luiz Marcos de Pinhais, que me informa que a obra está em licitação. Porque a antiga empresa contratada pela administração, também antiga, deu problema. E essa licitação seria no meio de outubro. Nós já estamos aqui em janeiro e nada ainda foi feito. Porque a escola continua parada, se der até para eu botar umas imagens na minha leção na tela. Isso é um absurdo em São José dos Pinhais. Secretário de Educação, Luiz Marcos de Pinhais. Ou você fala a verdade, ou você não me manda essas respostas mentirosas à comunidade de São José dos Pinhais. Tá bom? Está aqui as respostas. Luiz Carlos de Pinhais, que mandam para a gente. E não resolve nada. Só fala, fala e não resolve nada. Bom, vamos falar que está aí uma situação que comentar não ofende. Não ofende mais. Qual é o vereador que anda pulando de bairro em bairro em São José dos Pinhais? Qual é o vereador que se mudou de um bairro logo após a eleição? Porque estava sendo cobrado pela população. Se mudou para um bairro e agora, novamente, por estar sendo cobrado pela população, está se mudando para outro bairro. Qual é o vereador que anda fazendo essas mudanças pegadas em nada? Será que a gente fala qual é o vereador? Quem sabe, daqui uns dias, no próximo TVTube. É. E vamos também mostrar hoje uma situação que eu já venho cobrando há muito tempo. É o ponto do ônibus pré-histórico da Campina do Taquarau, que está caindo na cabeça do povo e ninguém faz nada. E o repórter é o Tiago Barbosa. Na tela. Estamos aqui novamente no bairro Campina do Taquarau, para mostrar novamente a situação desse ponto. Nesse ponto de ônibus que é o ponto famoso pré-histórico. Como podemos ver, né? Esse ponto está praticamente caindo. Olha aqui, ó. Isso é uma vergonha para o nosso bairro. Vou estar nos estudos com você, né? Hora que o bicho vai pegar. É isso aí, chá. Viu lá o ponto pré-histórico na Campina do Taquarau? Em resposta, o chefe de divisão de transporte da prefeitura informa que, dois pontos, isso lá em abril, informou, né? Já estamos quase um ano de aniversário e nada foi feito. Eles informam que sabem da necessidade de trocar aquele ponto de ônibus. Só que o problema é que a prefeitura não tem estoque e eles simplesmente não compram. Não sei se falta dinheiro. Será que falta dinheiro? Será que falta dinheiro? Vocês não vão fazer bem, então. Se não trocarem aquele ponto de ônibus nos próximos 30 dias, vamos deixar passar o carnaval. Que tem dois meses. Nós mesmos irmos lá, irmos trocar, irmos comprar uma casinha e vamos colocar do lado. Do lado. Certo? Nós vamos colocar. E se não acharem bom, que vamos fedanar. Porque nós temos que fazer isso por conta própria mesmo. Um multilão da comunidade iremos trocar. Mesma coisa onde fora, fora, cachoeira. Ou arrumem nos próximos dois meses, ou eu e a comunidade iremos arrumar por conta própria. Já que não temos um secretário de obra competente na cidade e no São Paulo Cinais. E não só o secretário de obra, que o vereador da minha região está deixando muito a desejar. Porque de assistencialismo, cesta básica e funeral, ninguém precisa mais. Temos que ter trabalho sério, planejamento e o melhor para a nossa comunidade. Porque o bicho vai pegar esse cano, pode ter certeza disso. Que nós vamos estar aqui, batendo na mesa, em prol da nossa comunidade sanjoseense. E também tem um posto de gasolina, que agora, lembra do termito anterior, que vende já. O posto vende água, lugar de gasolina misturado. Puta que pariu, né? É uma coisa de louco. Esse posto não sei se melhorou. Nós vamos ainda fazer uma laranja, porque se ele não melhorou ainda, vai aparecer. No próximo vídeo, o nome do posto e a filmagem completa, tá certo? Porque 80% do combustível vendido lá é água. Se eu não me engano, agora parece que 79% é água. Já está melhorando, né? Mas nós queremos ver realmente se a gasolina de verdade. Porque continuar enganando o povo assim, não dá. Senhor, aproveitário do posto de gasolina. Pare de enganar a população. Cetórico, tá certo? E não adianta ligar para mim e nem me engançar. Tá certo? A verdade será bem dica. E aí, seguindo também, estamos continuando na luta. Próximo TV Tube, muito mais coisa. Rola, que o bicho vai pegar. Não para por aí. Muita coisa vem iniciando. E o próximo TV Tube vem em uma bomba muito grande para a comunidade. Tudo bem? Convido vocês também que queiram ser nossos colaboradores. Doem um quilo de alimento, um brinquedo, uma roupa usada. Ou até mesmo como qualquer um dia em valor. Será muito bem-vindo em dinheiro também. Para que vocês possam estar ajudando as pessoas e fazendo o trabalho e continuar com o nosso trabalho. Tá certo? Faça qualquer doação para a conta corrente que está aparecendo aí na tela. Ou entre em contato com o nosso telefone. Oito e quatro, quatro, cinco, setenta e setenta. E doem um quilo de alimento, uma roupa, um brinquedo. E vamos ajudar a comunidade. Com certeza que em nossas mãos as coisas são bem feitas. Até o próximo TV Tube. Abraço! É isso aí que o bicho vai pegar este ano. Estamos investindo em novas câmeras, equipamentos de som e de carros. Para poder visitar todos os bairros de São Luísa dos Anos Reais. E o bicho vai pegar. Boa prefeitura de São Luísa dos Anos Reais. Começa a atender os nossos pedidos. Começa a atender a comunidade. Como nós temos que conversar a fazer um grande trabalho. Mostrando a realidade. O nível âmbito do trabalho. Falando a verdade. Quer se coloque o telefone celular na tela do prefeito Ivan Rodrigues. Eu quero que a população possa ligar e cobrar dele a grande competência que ele está sendo para São Luísa dos Anos Reais. É isso aí. O bicho vai continuar pegando a partir de agora, em 2010. Com o Grupo Alegre e o TV F. E o meu capimicos.